A gente tem abordado aqui muitos assuntos das cidades e da região. Pois bem, na última sexta-feira também teve lançamento de pré-candidatura lá em Mandaguaçu. A candidatura a prefeito de Mandaguaçu é do ex-vereador Beto Dentista do PSD. E aí muita gente importante participou lá na sexta-feira. Por exemplo, gente de vários partidos, deputado federal, por exemplo, Luiz Nishimori, Felipe Franciscini estavam por lá, deputados estaduais como Evandro Araújo, o do Carmo e também o soldado Adriano José. O Ângelo, lá também tem uma coalizão, digamos assim, para eleger o Beto Dentista? Olha, me pareceu pela diversidade, pela variedade de representantes de partidos, que ele está dessa vez bem estruturado, mas muita gente lá e tal, pareceu legal. Mas eu fico desconfiado ainda em relação ao ex-prefeito. O ex-prefeito foi no evento? É, isso eu não fiquei sabendo. Eu não vi foto. É, eu tentei também confirmar, não consegui confirmar. Pelas fotos eu não vi também, é. Então, lá está numa... você está atravessando um período de neblina lá dentro do PSD de Mandaguaçu. Eu, sinceramente, não faço... não arriscaria. É o caso de Sérgio Andi. Na sexta-feira eu falei com gente da direção do partido de lá, e eles me disseram que não tem nada daquela conversa que o Daniel colocou. Me disseram que está tudo certo, que foi tudo combinado, que o Ismael afirmou que não seria candidato, e por isso fizeram todo esse trabalho aí, essa composição, para que o Beto fosse para o PSD, e para que, de fato, fosse o candidato a prefeito, fazendo oposição à atual administração por lá. Pois é, eu também acredito, porque ali ficou uma coisa bem feitinha, estava todo mundo... podia até estar... o Fulano não estar presente, mas não significa que vá passar rasteira no pessoal. Acho isso muito difícil. Mas, no caso de Sérgio Andi, quando anunciou, no final de semana também, que o Volpato vai... tem o vice que é candidato, o Volpato vai apoiar o Nildão, que é o presidente da Câmara. Dizem que ele foi enganado. Olha só a história. Ele estava lá presente, usou da palavra, tirou foto mostrando os dedos, mas agora a conversa não, ele foi enganado. Ele não assumiu o apoio à precandatura do Nildão. Então, tudo pode acontecer, porque nós, como a Pamela falou, que esses partidos que a gente tem, com os interesses que a gente tem, um dia é uma coisa, outra hora é outra. Você tem, Daniel, só para a gente já mudar de assunto? Acho que o evento lá em Mandaguaçu reuniu bastante gente, né, Paulo? Nós sentimos falta do ex-prefeito, que é uma das grandes lideranças do partido lá também. Então, até a convenção, muita água passa debaixo da ponte. Acredito ainda que muita coisa pode acontecer, mas o Beto fez um grande evento, ele que é uma grande liderança, disputou as eleições ali em Mandaguaçu, mas que tem no calcanhar dele um ex-prefeito que, com certeza, se for o candidato, leva a eleição lá. Na questão do Serendim também, a gente já comentava, a gente não sabe o que passa nos bastidores, né? A gente só sabe que o Nildão era o presidente da Câmara, o Volpato é o prefeito, a gente não sabe se teve acordos, a gente não sabe se teve conversas, a gente não sabe o que realmente, de fato, aconteceu, porque não é normal, né? E o Garbujo tá lá fazendo a campanha dele, do Carmo vir lá junto com ele também, algumas lideranças seguem junto com o Garbujo, outras vão com o Nildão, assim a vida segue em Sarandim, meu caro Paulo Caetano. Sete horas e quarenta minutos. Repita. Sete horas e quarenta minutos. Eu vou continuar falando em Sarandim, porque tem duas situações. A gente vai fazer aqui, de fato, falar do que funciona lá em Sarandim. E funciona muito, tá bom? A gente, quando faz comparações com relação a Maringá, eu tô falando da Guarda Municipal de Sarandim, quando faz comparações com o Maringá, eles estão, assim, muitos anos à frente aqui, na forma de atuar lá em Sarandim. Pois bem, qual a informação? A Prefeitura de Sarandim entregou sete viaturas pra Guarda Civil Municipal lá de Sarandim e também uma van pra Secretaria de Educação, totalizando um investimento aí de quase dois milhões de reais. Das sete viaturas, cinco foram adquiridas com recursos próprios. Essa é uma das coisas que a gente citou aqui na semana passada, que talvez fosse uma espécie de aluguel de veículos, mas a Prefeitura soltou um release dizendo o seguinte, ó, das cinco foram adquiridas com recursos próprios e duas dessas viaturas foram viabilizadas por meio de um programa do Governo Federal. A fonte de recurso pra compra da van também é recurso próprio do município. Ó, então são cinco Renault modelo Dostri que foram transformadas e adaptadas para operarem como viaturas adquiridas via licitação na modalidade pregão e foi vencida pela empresa Open Veículos de Cascavel ao custo de R$ 170 mil a unidade, totalizando R$ 850 mil. E as caminhonetes Mitsubishi L200 são oriundas do Governo Federal via Ministério da Justiça e Segurança Pública no valor unitário de R$ 313.406, totalizando R$ 626.812. As caminhonetes igualmente adaptadas para atividades específicas da Guarda Civil Municipal chegam ao município como parte do Programa Nacional de Segurança nas escolas. E aqui, já fiz aqui então a correção, essas viaturas estão sendo compradas pela Prefeitura e também já vamos aproveitar pra num tweet de cada um aqui falar da diferença, né, desse trabalho que é empenhado de fato na Guarda Civil lá em Sarandí que me parece que sempre funcionou muito bem. Pamela, como é isso com você num tweetão? A gente percebe, né, que a Guarda de Sarandí tem sido destacada nos últimos anos. Eu mesmo gosto até de notar isso e acompanhar porque eu penso que o que dá certo a gente tem que ficar de olho e tentar replicar, né, em outros municípios. Sarandí já foi bem mais violenta, já teve muito mais problema com a segurança pública e pelo que a gente vê a Guarda ali tá trabalhando muito bem inclusive tá servindo aí de exemplo pra outras. se não me engano tem até, salvo engano, tá, me corrijam se eu estiver errado mas eles também fazem treinamentos, né, pra outras guardas de fora. É uma referência. Isso, é uma referência. Então é importante, Sarandí, continuar, né, com esse trabalho e com certeza o investimento, como a gente cansa de falar aqui em Maringá que a gente gostaria de ver mais investimento, mais efetivo, né, é importante manter isso pra não se perder a qualidade. Então é muito bacana ver que o município segue aí nessa linha. Ângelo Rigonto, então. Bom, nada a acrescentar. Ainda existe uma espécie de límbua no papel da Guarda Municipal, mas sempre foi referência. De vez em quando até chegar a exagerar. Houve uma vez que uma viatura saiu de Sarandí e veio buscar um rapaz aqui no Leiburaga. Você tem limites pra atuar, né? Você veja o caso de Paranavaí, que o pessoal saiu, foi lá no Rio Grande do Sul. Então há toda uma discussão, mas na média, na média, não tenho dúvida, a Guarda Municipal de Sarandí faz um ótimo trabalho. Regiane? Não, eu vou destacar aqui a referência também em defesa à mulher das agressões. Eles também têm um serviço de depolimento completo ali, onde tem bons índices que também deveriam ser aí, servir de exemplo, né, pra nós aqui que estamos perto e pra toda a região. Enfim, né, tendo uma manutenção e resgate, eu recolocar dessa mulherada aí que precisa desse apoio diante das violências, de todas elas, física, sexual, mental, emocional, todas. Ali é um centro de referência. Fernando Tupan, a Guarda Municipal de Sarandí, acho que ela podia ser referência, não só pra região, mas pra todo o Estado, né? Eu, pelo que percebo, assim, lendo, observando, é, de fato, a Guarda Municipal mais efetiva do Paraná. Olha, Paulo Caetano, eu vou me omitir de opinião, que eu não tô bem a par do que acontece com a Guarda Municipal aí em Sarandí. Paulo Caetano. Jorge? Olha, Paulo tem, se não estou enganado, 12 anos de atuação, desde a sua criação ali em Sarandí. No entanto, há que sempre avaliar a atuação, não de um ramo do sistema público municipal, que é a segurança. é necessário ampliar essa visão pro conjunto. Não é com armas que você satisfaz uma sociedade, né? Não é com pressões ou apreensões ou detenções ou batidas, né? Você necessita ver pro conjunto. E aí a pergunta é, professor Andiense, a Guarda Municipal satisfaz todas as demandas da sociedade do município? Creio que não. Creio que não. Há uma demanda por escola, há uma demanda por saúde. Então, quando você foca somente em um, mas é como o pato manco, né? Uma perna está boa e a outra está andando, como o carioca mostra aí, e não vai, né? Então, o município, há que analisar no seu conjunto. E no seu conjunto, você vê justamente no processo eleitoral. Por quê? Olha, se eu olho para um município e vejo que o prefeito não apoia seu vice, é que a coisa não está boa. Vai apoiar um partido de outro lado, um candidato de outro lugar. Então, é como quem está fugindo pela janela para não querer ter responsabilidade. Não creio que somente um braço da atuação seja elogiável, ainda que parabéns, mas o conjunto me parece que é essencial na qualidade de vida das pessoas. Daniel Matos. Paulo, a Guarda Municipal de Sarandia, a gente sempre fala bem dela, né? Uma guarda mais, vamos dizer, enérgica, uma guarda mais presente. Mas lembrar também que porque Sarandia, se eu não estiver enganado, tem mais guarda municipal do que polícia militar. Ou que médicos, talvez. Então, claro que a guarda vai chamar atenção, porque se o governador não faz a função dele, alguém tem que fazer. E com isso, acho que são 40 policiais militares que têm em Sarandia e mais de 50 guardas municipais. Então, é natural que, se tenha muito mais destaque, a guarda municipal apareça muito mais. Mas também tem os mesmos problemas que Maringá tem, que outras cidades grandes têm também. Mas, claro que referência também. Acho que é uma guarda que atua muito forte, atua muito pesada. Então, fica os parabéns para lá. E essa questão, né? Será que o garbujo vai seguir a linha do Volpato ou ele vai seguir uma linha de oposição ao que vem se tendo lá no município de Sarandia? Visto que o seu prefeito vai apoiar outro candidato, é porque não acredita nas ideias do seu vice. Quem é que chegou por... Ou o vice não acredita nas ideias do prefeito? Também. Ou a administração foi tão ruim que o pessoal está querendo fugir rápido. Não, o professor não fala isso. Mas é lógico, né? Não, mas o garbujo quer o apoio do prefeito? Essa é a pergunta que você coloca. Essa é a pergunta que você coloca. Eu sei que o De Paula gostou. O De Paula curtiu o apoio. Curtiu a postagem. Você que sabe tudo. Quem que indicou, quem que fez a indicação do secretário de Segurança de Maringá? No primeiro momento foi o delegado Luiz Alves, junto com mais vereadores ali, mas a princípio é o delegado Luiz Alves. Ok. Do PL. Sete horas e quarenta. Já comou. Mas ele não era do PL quando fez a indicação. Ele era republicano. Eu sei, eu sei. Não, mas deixa eu falar para vocês. Tem aí um secretário da guarda, um comando da guarda, mas a guarda municipal é a cabeça do gestor principal. A gente sempre criticou aqui quem não quiser armar a guarda como o gestor. Agora, não dá para colocar na conta do secretário. Se não arma, se não tem mais efetivo, se não trabalha, não é por conta de quem está, é por conta do prefeito. Claro. Ele é o chefe do executivo. Ele é o chefe do executivo. Então, qualquer secretário, qualquer coisa que qualquer secretário faça, a responsabilidade, de fato, é de quem foi eleito. A população votou e outorgou e deu ali o crédito para o prefeito. Toma conta das coisas da cidade. Os secretários são de responsabilidade absoluta do prefeito. Ô, Paulo, só a indicação pode ter partido ali do delegado Luiz Alves, mas durante o processo, teve ali um entreveiro, alguma coisa ali que foi cogitada a troca do secretário. E aí, o prefeito Luiz Sismaia bateu na mesa e falou, não, não vamos trocar. Então, o delegado Luiz Alves, a partir daquele momento, falou, então, o cargo é seu, fique com ele, não é mais minha indicação. É, aí que se coloca. A indicação foi dele, mas durante o processo, o prefeito Luiz Sismaia abraçou e ficou com ele. Sete horas e quarenta e nove minutos. Vamos lá.